5 armadilhas de 2023 que você precisa saber para conseguir evitar cair em verdadeiras roubadas nesse ano de 2023, que é um ano extremamente bombástico. Seja muito bem-vindo a essa série de vídeos que eu estou desde dezembro do ano passado alertando vocês e vou continuar até o final de janeiro, porque são tantas coisas, tantas coisas que você precisa saber que não dá para colocar tudo num vídeo só e é por isso que eu estou aqui. Se você ainda não me segue, clica no link que está aqui embaixo, ativa a sinetinha para que você não fique de fora de absolutamente nada, combinado? Quais são as 5 armadilhas de 2023 que você precisa ficar de olho para evitar cair nelas? Armadilha de número 1, se deixar cegar pelas emoções. Eita, que essa é uma das coisas que vai estar mais pegando nesse ano de 2023. As pessoas, por causa do ano ser regido pela lua, a lua fala de emoções, fala de sentimentos, fala do elemento água e, poxa, lembra da enchente? Quando ela vem, ela passa por cima, ela vem derrubando e as emoções não fogem a regra também. Tanto que, por causa disso, a gente vai estar se sentindo extremamente sensível. Eu diria que não é bipolar, e sim doze polar. Por que doze polar? Porque serão doze manifestações de emoções completamente diferentes em que a lua transita nesses signos a cada dois dias, dois dias e meio, e você vai estar captando o estudo. Então, nós estaremos mais sensíveis que o normal. E os signos que já têm essa sensibilidade mais à flor da pele, vão ter isso mais forte. Então, é um alerta, principalmente porque, como a gente vai estar cego pelas emoções, sendo levados por essas emoções, nós, muitas vezes, vamos estar com uma visão distorcida, achando que nós estamos certos, quando, na verdade, a gente está errado. Então, a armadilha número um para você. Se você está muito irritado, com muita raiva, está enlouquecido por qualquer coisa, cuidado para não acabar fazendo algo que você se arrependa depois. Respira fundo, dá uma volta, principalmente se você estivesse achando a vítima, o coitadinho, apegada ao passado, botando a culpa em alguma coisa, alguma pessoa do seu passado. Então, você vai estar cego por essas emoções. Então, essa é a armadilha número um. Armadilha número dois. Antes de ir para a número dois, a número um você já está sentindo. Você acha que ela é um perigo para você? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber, ok? Armadilha de número dois. Priorizar ou a família ou priorizar o trabalho. Esses dois pontos são muito complicados, porque nós vamos ter aí uma configuração astrológica em 2023 que vai trazer em pauta a família, mas também vai trazer em pauta a questão do trabalho. E, às vezes, a gente vai estar olhando para um em relação ao outro, comparando e fazendo escolhas. Quando, na verdade, a gente não deveria estar fazendo escolha nenhuma. Por isso, a armadilha. Você acha que está fazendo uma coisa boa e, na verdade, está caindo em uma armadilha. Se você colocar sempre em primeiro lugar a tua família, a tua área, o teu trabalho, as finanças vão dar problemas. Se você está colocando só teu trabalho em primeiro lugar, os relacionamentos vão sofrer. A família, os teus parentes, os teus filhos, esposa, esposo, vão se ressentir. Então, sim, é uma armadilha você acreditar que você tem que escolher um em relação ao outro. Não, você não precisa escolher um em relação ao outro de jeito nenhum. Combinado? Então, é uma armadilha você achar que precisa escolher, priorizar um ou o outro. Não, o equilíbrio é a grande resposta, o caminho do meio, ok? E aí, você já está caindo nessa armadilha de priorizar ou a família ou priorizar o trabalho? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber, ok? Terceira armadilha. Terceira armadilha, mudar de trabalho sem pensar. Ai, meu Deus do céu! É, nós temos nesse ano de 2023 o planeta de Saturno. Saturno rege o orcaholic capricorniano, passando a transitar no signo de peixes, que é a espiritualidade. E esse é um signo que muitas vezes ele confunde a realidade com sonhos. Então, isso de uma maneira super simples e prática, pode gerar uma confusão muito grande no trabalho. Ao ponto de você olhar para o seu trabalho e, poxa, dizer para si mesmo, não é o que eu quero, não estou gostando, não estou feliz. Aí, você se aventura e larga de uma maneira intepetuosa, de uma hora para a outra, e vai fazer algo novo, diferente, sem planejamento. Ou simplesmente sai de um trabalho e percebe que o problema não era o trabalho, e sim você, que não estava feliz com você mesmo. Essa insatisfação consigo próprio vai levar muitas pessoas a achar que o problema é no trabalho. E aí, quando elas acharem que é isso, elas vão ficar confusas e vão trocar a realidade com uma ideia do que ela acredita ser. Então, muita cautela em 2023, na hora de, ok, vou mudar de trabalho. Não é bem assim. Averigua primeiro se a questão é o trabalho, se é a carreira, é o que você faz, ou se é o lugar onde você está. Porque você pode se surpreender que, daqui a pouco, é apenas o lugar que está com o prazo de validade vencido. E aí, você, daqui a pouco, meteu os pés pelas mãos, trocando de carreira. Não, é só de lugar. Entendeu? Vamos para a quarta armadilha. Você que já caiu, só antes de ir para a quarta armadilha, você já caiu na terceira? Fala para mim aqui embaixo. Vamos lá, coloca para mim. Já pediu suas contas aí de maneira precipitada? Bora lá? Quarta armadilha. Tornar a comida ou a bebida uma recompensa. Um lugar de refúgio. Essa é uma das maiores armadilhas de 2023. Ah, porque estou cansada, estou trabalhando. Eu mereço um bolo. Eu mereço um chocolate. Eu mereço comida japonesa. Eu mereço um hambúrguer. Eu mereço encomendar aquela comida. Ai, eu mereço um drink para relaxar. Gente, isso é uma armadilha, tá? Porque nós temos aí uma orientação muito delicada de um prognóstico de aumento considerável, de vícios, de exagero. E isso acabar levando a aumento de peso, a problemas no fígado, nos rins e aquilo, tudo que você imaginar. Então, muito cuidado, porque o alimento, ele não deveria ser uma recompensa. Ele deveria ser um meio, uma forma para você ter vitalidade, saúde, para você alcançar suas metas subjetivas, manter teu corpo físico ok, porque ele é teu aliado para poder realizar isso tudo. Porque, do contrário, não vai acontecer nada disso. Então, muito cuidado com essa armadilha de transformar a comida numa recompensa ou num espaço de fuga. Ah, estou triste, então eu como. Ou, ao contrário, estou triste, aí eu não como. Estou ansioso, aí eu desconto na comida. Emocionalmente, comer é uma armadilha em 2023. Fica aí o grande alerta. Quinta armadilha, essa armadilha, resistir à mudança por medo do novo. Eu não sei se está se acompanhando os demais vídeos que eu fiz aqui, mas eu tenho falado sobre vários. Eu vou deixar alguns e-cards aqui para vocês olharem. Mas uma das coisas que vai acontecer é a mudança. Essa ruptura de alguma coisa que precisa ser deixada de lado para que uma nova venha para você. E para todas as pessoas, maior grau ou menor grau, existe um receio muito grande do que está por vir. Do novo que está para chegar até nós. E o fato de a gente ter resistência a este novo faz com que a gente se prenda, fique inflexível, rígido e não acabe aproveitando as grandes oportunidades que estão vindo junto dessas mudanças, sim. Então, não é uma questão apenas de você mudar. Também é uma questão, inclusive, de você saber aonde que vão acontecer essas mudanças. Claro que você sabendo antes aonde vão acontecer essas mudanças, você larga na frente, porque você consegue transformar o desconhecido em algo conhecido. Porque você já sabe que a mudança vai acontecer na saúde, que a mudança vai acontecer nas finanças, que a mudança vai acontecer via o seu trabalho, que as mudanças vão acontecer via o teu casamento. Você sabendo disso, você já começa a poder ter nas tuas mãos o poder de fazer escolhas mais acertadas nessas áreas, para que se essa mudança vier e se efetivar, ela seja de uma maneira muito suave e muito leve, porque você já fez tomadas de decisões importantes antes. E Aline, mas tem como eu saber aonde tudo isso vai acontecer? Onde vão acontecer essas mudanças para poder transformar esse desconhecido no conhecido e me sentir um pouco mais à vontade? Tem sim. Tem como você saber exatamente, de uma maneira não coletiva, mas individual, onde que isso tudo vai acontecer. E a forma para você descobrir isso é através da previsão astrológica individual, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever nela agora mesmo. E a decisão agora, ela é sua, porque essas armadilhas estão vindo aí e são extremamente fortes. Então, recapitulando, armadilha número um, deixar cegar pelas emoções. Número dois, priorizar trabalho ou família. Três, mudar de trabalho sem pensar. Quatro, tornar comida, bebida, uma recompensa, um espaço de fuga. E cinco, resistir à mudança por medo do novo. Qual dessas cinco armadilhas são as que mais vão pegar pesado para você? Coloca para mim aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E se você é esperto, você pode prevenir tudo isso através da previsão astrológica individual, que o link está aqui embaixo. Beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto